No Unisc Notícias dessa semana você vai ver debate com os candidatos a governador do estado em Santa Cruz do Sul. Tecnologia da informação, fórum da Escola Regional de Informática aconteceu na Universidade de Santa Cruz do Sul. Amor Oscilada, um projeto realizado por um grupo de amigos para promover a conscientização dos pedestres. E ainda, na semana dedicada ao trânsito, veja como os santacruzenses avaliam a situação na cidade. O Unisc Notícias está começando. Fique com a gente! A educação no trânsito vai além das regras de circulação. É também uma maneira de contribuir na formação de pessoas comprometidas com a preservação da vida. Na semana dedicada ao trânsito, nossa equipe foi conferir a opinião dos moradores de Santa Cruz do Sul sobre como eles avaliam a situação na cidade. Veja como foi. Eu acho um pouco complicado, meio desorganizado o trânsito. Não é fácil dirigir aqui na cidade. As pessoas não respeitam muito os outros. Eu acho que tem que ter mais conscientização. Acho que as pessoas têm que passar por uma reciclagem também no seu ato de dirigir. E quando tem que renovar a carteira, tem que se reciclar para ver as normas e estabelecer as regras novamente. O trânsito aqui é bem bacana. Os pedestres são bem respeitados. Eu vejo que o povo tem educação legal. Lógico que sempre tem as exceções, mas eu percebo que aqui os pedestres são bem respeitados pelos motoristas. Bem complicados. Eu como faço entrega para uma empresa de produtos de limpeza, e eu não consigo enchar a vaga, é difícil. O pessoal mais andar, sabe? Eles deixam os carros nas vagas e esquecem que tem outras pessoas para andar. Eu fico de segunda a sexta fazendo entrega e eu não consigo trabalhar direito, sabe? Foi pensando nessas questões que surgiu o programa Trânsito Vida, que há mais de 10 anos realiza ações voltadas à educação no trânsito, Por acreditar que a conscientização começa desde cedo, o programa criou o projeto Primeiros Passos no Trânsito, que incentiva os jovens a ensinarem aos pequenos a importância de ser um condutor consciente. Eu acredito que o jovem, por ele ter um tempo, né? Por ele ter energia, e ele também, muito jovem, ele tem essa coisa de querer ajudar, né? Ele tem essa questão altruísta, né? Ele vai nos ajudando e vai descentralizando aquela coisa que tem que ser um educador de trânsito ou mesmo um policial para dar a palestra. Mas o jovem também pode fazer isso, né? Então a importância é que vai difundindo mais, vai criando, vai multiplicando dentro das escolas e eles vão levando para os pais, a informação, eles passam para as crianças, para os professores, né? E cobram, né? Mais que tudo cobram. Então esse é o nosso grande ganho com o projeto. O voluntário Igor Engelmann sabe da importância do trabalho desempenhado com o grupo e fala sobre o que representa fazer parte da iniciativa. É muito importante tanto para mim quanto para as crianças, né? Porque eu também estou aprendendo, participando aqui, tem certas coisas que eu não sabia também. Mas acho importante começar a ensinar desde pequenas, porque no futuro mais adulto talvez não pegue tão bem as coisas quanto as crianças. As crianças conseguem aprender melhor, então é mais fácil de explicar para elas do que explicar para um adulto, um adolescente. Então é importante começar com elas pequenas já. Enquanto participava da atividade, João Vitor pôde aprender o que acontece quando um erro é cometido. É legal, só que se bate e tem que começar tudo de novo. Em Santa Cruz do Sul circulam 80 mil veículos diariamente. De acordo com o fiscal de trânsito Alexandre Peixoto, entre as infrações mais cometidas estão o excesso de velocidade, a ultrapassagem no sinal vermelho e na faixa de pedestres. A gente acredita que deve haver mais cordialidade entre os condutores e os pedestres. O condutor de veículo automotor tem que saber respeitar o momento do pedestre utilizar a via pública e o pedestre também tem que saber respeitar o momento em que o veículo que está sendo conduzido tem a sua preferência na via. Para Cláudio Alberto, a situação é mais delicada. O instrutor há 12 anos, ele acredita que o respeito entre os condutores deve existir antes mesmo de dar início às habilitações. Hoje depende muito de comportamento. E as pessoas já vêm para o CFC com seus valores, seus conceitos formados. A gente em 45 horas é humanamente impossível a gente conseguir mudar conceito e valores. Mas o que seria é as pessoas terem mais calma e usar um adjetivo que na verdade é gentileza, que hoje já está esquecido ninguém mais, é um dos valores mais esquecidos que é gentileza. Se todos nós fôssemos gentis no trânsito, não teria a carnificina que tem hoje de matar 71 mil pessoas por ano em acidente de trânsito. O pequeno Luan, de apenas 5 anos, dá uma dica para ajudar a resolver esse problema. Que eu arrumei o trânsito e que estava bagunçado. Durante o Viva Unisc deste ano, que acontece no dia 5 de novembro, vai ocorrer o primeiro festival Viva Unisc de Bandas. O evento é aberto para toda a comunidade participar. Serão selecionadas 10 bandas para apresentação. Sendo que as três primeiras colocadas terão direito a gravações de músicas em estúdio. As inscrições podem ser realizadas até o dia 22 de outubro pelo site www.vivaunisc.com.br. Sendo que para participar, é necessário que pelo menos um dos integrantes esteja matriculado no ensino médio. E pela primeira vez, ocorreu um debate com os candidatos a governador do Rio Grande do Sul no interior do estado. O evento, promovido pela Associação dos Diários do Interior, a ADI, foi realizado na noite de quarta-feira, dia 17 de setembro, no Anfiteatro da Unisc. E contou com a presença de convidados, autoridades e imprensa. Os sete candidatos ao governo do Rio Grande do Sul estiveram em Santa Cruz do Sul para discutir as pautas do interior do estado. O debate lotou o anfiteatro. Para o público foi uma oportunidade para conhecer de perto as propostas de cada um. A ideia de trazer o debate para o interior nada mais é do que mostrar aos candidatos e ao futuro governador ou governadora que estará aqui presente a potencialidade do interior. Nós esperamos que a iniciativa dê certo. Isso é um projeto maior que nós iniciamos em agosto com a publicação de entrevistas de todos os candidatos em todos esses jornais citados. O debate durou cerca de duas horas e foi dividido em quatro blocos. Conforme o mediador, o jornalista Leandro Siqueira, a dinâmica que norteou as discussões foi elaborada com questões de diferentes municípios que fazem parte da ADI. O enfoque propositivo para questões voltadas para o interior, questões comuns de todas as regiões. Então, líderes das regiões foram convidados a perguntar, a propor os seus temas e esses serão os temas que vão formar a grande condução do debate de hoje. Os principais assuntos que movimentaram a noite foram a segurança pública, a valorização do salário mínimo, as rodovias estaduais, o êxodo rural, a educação e a relação do governo com as universidades comunitárias, o imposto de fronteira, entre outros. E a seguir, veja a história dos paratletas da região do Vale do Rio dos Sinos. A reportagem é da Rede Prosa. Nós já voltamos.